1, 2, 3! E o Anacile Pina! Alguém aqui já discutiu política pela internet? Era uma vez um cidadão engraçado, um tanto alienado, só sabia reclamar. Fora Dilma, ele gritou, o Lula preso desejou até sonhar com a ditadura militar. Manipulado pela Veja, adestrado pela Globo no Facebook, decidiu se formar. Cada absurdo na internet vira fácil marionete quando na mídia se passa confiado. Só Zahíses esqueceu, aí ele te defendeu, é tão ruim que dá vontade de chorar. Corrente de WhatsApp, político que tem em arte, qual mentira tu for acreditar? Bandido bom tem que ser bandido morto, bolsa família, vagabundo sustentar. Acreditou que os livros do MEC ensinam transar aos sete, criança gay vai se formar? Acreditou que o Foro de São Paulo é uma máfia comunista, o Brasil todo vai tomar? Acreditou que Dilma foi terrorista, hitter, socialista e ah, Bolsonaro poderia governar? Dá até preguiça de falar com esse povo, são as neiras que eu tenho que escutar. 64 na memória, o Góis tem vitória lá de história, você quis cabular. Agora senta aqui, deixa de bobagem que a porra toda nós vamos te explicar. A Lava Jato é fruto de politicagem que os caras querem é caminho livre pra roubar. Não há dúvida, isso é fato, ouça os autos vazados de Machado, Romero, Jucá. Inocentes dançam um pouco, tira Dilma, tira todos, isso é crer que porcos podem voar e sobrevoar. O que dizer da teoria, do teórico, aí avião é golpe que começa a decolar. Manipulação, conspiração dos fatos, você pagou o pato e não quer confessar. Se é petista, revoltado, o avião foi derrubado, não importa a situação. Não importa quem quer, será julgado, terá como aliado mais um ladrão. É Alexandre de Moraes e até Satanás, estão do lado do Temer, aquele cuzão. Sua panela ecoou, na paulista protestou, foi gol contra que comemorou. Pressão foi vendido quando o Serra foi ministro, o país na mão de gringos se entregou. Se reclama da greve e não entendeu a pé, que fim do mundo você aprovou. Quantos do PSDB na mão do Moro rodou? Diz aí. E agora é preconceito com quilombola, machista toda hora, vai falar que bolso oposta, mitou. Mitar é conhecer nossa história, bro. É manjar de economia, filosofia, fazer literatura. Não é tirar selfie com os verme na viatura. O que seu candidato vai fazer pela crise? Tortura? E a desigualdade social? Vai lá, procura. Aproveita e pesquisa. Quantos morreram na ditadura? Não pense crise e trabalhos, logo golpista, lembra até o Chivitz, campo nazista. E agora vai falar que vergonha é perder de 7 a 1. Vergonha é essa sua nova direita, não sobrar 1. Tudo com o rabo preso, tiraram de 1 pra sair ileso. E agora você não vai ter tempo de estudar. Aos 80 vai se aposentar se não for vítima da terceirização. Porque nesse conto de farsas tá mais fácil se apoiar. Campo de concentração do que melhoria na educação. Se é um leni revoltado, não entendeu o recado, só quer essa explicação. Um circo foi armado, o MPL manipulado, nunca foi por corrupção. Impício foi orquestrado num pacto firmado e você só fez papel de cuzão. E ainda vai querer final feliz pra nação. E nem venha me dizer que essa poesia foi comprada pelo PT, que sou amigo do Lula, aquele safado, aquele ladrão. Não, para, não fica bolado. Só lembra no Nóia que você votou na última eleição. Aplausos 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 Obrigado.